Olá você, deixa eu te fazer uma pergunta, tu curte Tony Hawk? Pois é, provavelmente a galera que já acompanha esse canal há algum tempo sabe que eu sou fã de Tony Hawk desde que eu me conheço por gente, eu tava na barriga da minha mãe treinando os kickflip lá, os hellflips, os revertes, os manual e a porra toda, tá ligado? Pois é galera, recentemente tivemos o lançamento aí do maravilhoso remake aí dos primeiros dois jogos da franquia Tony Hawk Pro Skater carinhosamente intitulados como Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2, ou seja, é um remake barra versão mil vezes melhorada dos dois primeiros jogos Eu cheguei a trazer ele por completo duas vezes aqui no canal, a primeira vez tivemos a live bloqueada porque eu deixei as músicas tocando a segunda vez tá safe, tá aqui no canal, você pode acompanhar aí as nossas segundas impressões a respeito do jogo E antes desse vídeo aqui eu acabei zerando uma terceira vez, ou seja, eu acabei pegando bastante experiência com essa parada aqui, véi Pessoalmente o meu histórico com a franquia do Tony Hawk começa lá da franquia do PS1, eu comecei jogando o quarto jogo depois eu passei pro segundo, depois pro terceiro, depois pro primeiro, totalmente dentro de ordem, tá ligado? Mas basicamente os jogos que eu mais joguei da franquia são o Tony Hawk 2 de PS1 e o Tony Hawk Underground 2 de PS2 E isso foi muito bom pra mim, galera, porque este novo remake aqui do Tony Hawk 1 mais 2 Bebe diretamente da fonte aí dos Tony Hawks Underground, que pessoalmente foram os que eu mais joguei Eu jogava feito um louco esses jogos, vocês não estão ligados Juntamente com mais um brother meu de infância, a gente fazia uns combos alucinantes Especialmente lá na fase de Skatopia, que é a última fase do jogo, pelo menos no modo história do bagulho Velho, a gente fazia uns combos lá de milhões de pontos e dropava e subia e fazia umas maracutaia louca A gente parecia o demônio Mas bem, com o lançamento desse mais novo jogo da franquia, eu acabei gostando muito Porque a sensação dele é exatamente igual os Tony Hawk Underground, assim como os controles também, né? Eles colocaram diversas coisas como variações de manuais, variações de grinds, variações de lip trick Reverts manuais e tudo mais É double tap tricks, tá ligado? Que é a manobra que você aperta duas vezes pra ele dar uns doubles, triples, enfim Então, eu decidi tentar fazer uma paradinha aqui com vocês Obviamente faz muitos anos aí, desde que eu jogava o Tony Hawk Underground 2 alucinadamente Todo santo dia da minha vida e fazia esses combos loucos de doente, tá ligado? E é exatamente isso que eu vou tentar fazer aqui hoje, juntamente com vocês, galera Pois é, eu vou tentar fazer um combo tão louco que até o satanás vai ficar molhado Inclusive, considerem esse vídeo como uma resposta direta àquele vídeo lá do meu querido Sidão do game Que fez dois milhões e meio num combo aqui Eu vou tentar superar essa parada hoje, tá ligado? Tu tá achando que isso é hardcore? Tu tá achando que isso é hardcore? Você vai ver agora quem é o hardcore da parada Brincadeiras à parte, assim que vai ser um vídeo resposta super amigável aí pro meu querido Sidão Que inclusive também é amigo de um grande amigo meu Que eu considero um dos meus melhores amigos, que é o próprio Colin Então, meu querido, se você tá vendo isso aqui, um beijo pra você Joga muito e eu vou tentar te superar hoje Será que eu consigo? Vamos ver Pois é, galera Como vocês podem ver aí, eu criei um personagem que possui algumas leves semelhanças com a minha pessoa Obviamente Inclusive, olha o nome dessa coisa bonita, tá ligado? Gabriel Azevedo São Paulo, Brasil Vosso dito cujo que está fazendo esse vídeo neste exato momento Representando aqui, ó São Paulo, Brasil Junto com a nossa querida Letícia Bufoni Vizinha aqui do lado, inclusive Um beijo Aparece no churrasco amanhã pra gente tomar aquela breja, beleza? Enfim Vamos começar aqui a parada, tá bom? Eu já escolhi a minha fase de preferência, tá? Eu tô com a campanha totalmente zerada aqui Você pode ver também que eu tô com os stat points no máximo ali em cima, tá? Então eu já zerei a campanha 100%, peguei as porra toda que tem que pegar Treinei um pouquinho E vamos ver como que vai ser, tá ligado? A fase em questão que eu escolhi É do segundo jogo da franquia Tony Hawk Pro Skater 2 E a primeira fase, o Hangar Que é uma das minhas fases favoritas de todos os jogos do Tony Hawk, tá? Não sei se isso vai dar bom Eu honestamente estou com medo Mas enfim Vamos tentar superar o nosso querido Sidão Num combo de mais de 2 milhões e 500, tá ligado? Pois bem Vamos começar aqui, ó Já arregaçando aqui, ó Combo de 2.400, tá ligado? Já super... Tamo muito bem, velho Pera lá Ó Também Pera Pera, 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 pera Por que que eu tô com voz de menino? Não, 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 não Pera aí Pera aí Você tá de palhaçada, né? Pois é Talvez eu tenha esquecido de trocar a caceta da minha voz, tá ligado? Como é que troca a voz do rolê aqui? Ah, aqui, ó Tá a voz 4 É por isso, velho Porra, voz 1, cacete Aí, ó Tá vendo? Ó, igualzinho Agora sim tá idêntico, porra Porra, tá me tirando Outra coisa que eu esqueci de fazer também Que eu vou aproveitar pra fazer agora É configurar as manobras especiais do personagem Eu não fiz isso, tá ligado? E eu cabacei demais, tá ligado? Então vamos aqui nas manobras especiais Eu só tô com duas manobras configuradas Eu tenho que configurar todas Então, vou fazer a configuração E se liga aí nas manobras loucas que eu escolhi Muito bem, galera Como vocês estão vendo Essas são as minhas manobras de escolha, tá? Então, acredito que a gente esteja tudo certo pra aí É, eu só tenho que mostrar uma parada pra vocês aí Pra ter certeza de que não teve nenhum cheat Nem nada do tipo Enfim, vou mostrar pra vocês aqui o menu de extras Como vocês sabem Quando você zera o jogo Você pega diversas modificações, tá bom? Então tá aqui, ó Tudo desativado Bonitamente, tá ligado? Os gráficos aqui Eu já tenho tudo liberado Mas, obviamente, está tudo desativado Então, sem mais delongas Para começar Já vou começar com chave de ouro aqui Quer ver, ó? Ó Vamos fazer um aquecimento aqui de leve Aí, agora sim Agora a gente está conversando Opa Cai aqui Não era pra cair nesse Rave Filha da Beleza Vamos meter a mão aqui Agora sim, ó Ó As variações de grind aqui Que ajudam bastante a aumentar o multiplayer do bagulho GG Sucesso Talvez seja mais vantajoso fazer as As variações de grind e tudo mais Uau, o plant aqui nesse jogo, mano Ele já salvou minha vida tantas vezes Que eu até perdi as contas, tá ligado? Ó Deu um clean ali Vamos ver se eu Consigo engatar um grind aqui Mais um aqui Um milhão e meio Quase um milhão e meio Quase um milhão e meio Já estou bugado aqui, velho Tem que dar uma Tem que dar uma variada maior aqui Nas manobras, tá ligado? Vem pra cá Uh Nossa Que sacanagem, mano Vamos ver se agora eu tenho mais sorte Aqui nessa segunda partida Esse aqui já foi o aquecimento, tá ligado? Já aqueci É bom eu tentar frisar bastante Que os gaps, eles dão muito pontos E eles aumentam ainda mais o seu multiplicador de pontos Então É bom eu tentar fazer bastante Eu vou tentar priorizar isso também Obviamente sempre focando nos especiais também Especialmente no nove CENTOS É, eu preciso Na hora que chegar nos combos de manual, velho Aí eu vou precisar ter muita concentração Porque Você fazer variação de manual é tipo a saideira Considerando que esse jogo não tem os spacewalks Dos Dos undergrounds e tudo mais Mas que a única manobra aqui de manual Que você consegue se mover, tá ligado? Que você não fica parado no lugar Então eu vou precisar focar bastante nisso Então Vamos tentar fazer o bagulho aqui, ó Bom, eu vou começar a minha combinação aqui Vou dar um grind em toda a área aqui Fazendo diversos multiplicadores Inclusive alguns especiais pra Aumentar bastante a pontuação, tá ligado? Beleza Caralho! Vamos ver se agora dá a mão, vai Talvez agora dê, não sei Tô sentindo que agora pode dar, tá ligado? Prorugação total Segura esse tempo aí, menor Segura esse tempo aí, porra Até com Tudo no máximo Quando você tenta fazer umas manobras Não sei como que os caras conseguem fazer o bagulho De tipo Dez minutos de duração Os caras são todos doentes Ô porra Maldita barra de equilíbrio Do caralho Eu juro que eu leio Choke Norris ali embaixo, mano Tem que parar de ler ali embaixo Inclusive, né? Não sei nem porque eu tô lendo ali embaixo Calma Fazer umas variações aqui Nossa, eu achei que tinha sido um monte de pontos Foi só um milhão? Que bosta, velho Caralho, eu tô Eu tô vacilando em alguma coisa aqui Pera lá Eu sou um idiota, né? Nesse modo aqui Os pontos são menores Deixa eu explicar pra vocês Quando você tá no modo de campanha em si Sempre que você repete a mesma manobra Os pontos diminuem Por isso que eu tô me fudendo Por isso que eu achei que tinha feito Tipo, dois milhões daquela lá E só fiz um milhão Você tem que ir no ranking de free aqui, velho Porque aí as manobras não ficam perdendo ponto Tá ligado? Eu sou uma pessoa muito inteligente Ai Muito bem Agora estamos no modo free skate aqui do jogo Agora o bicho pega, ó Me segura, Cidão Me segura Que agora o bicho vai pegar Aqui lá, ó Foi só aquecimento Eu já sabia que aquilo dava menos pontos Isso aqui também foi totalmente intencional, cara Porque tem que dar uma graça no bagulho Pera lá Vamos lá Vamos lá Grind aqui Voltou aqui Wall plant Variação de grind especial Voltou, voltou, voltou Variou, variou, variou Segura Segura a bronca aí, menor Filha da puta Vou mostrar pra vocês agora aqui, ó Real flip 120 Real flip 120 Se fosse no modo história Eu ia dar, tipo, real flip 120 Aí depois Ia dar 100 Aí depois 80 Por isso que você pega muito poucos pontos Quando você vai naquele modo Porque Senão ficaria injusto Você poderia spamar mesmo a manobra Eles fizeram isso Intencionalmente desde os antigos Então eu Deveria ter entrado nesse modo direto aqui Tá ligado? Calma Segura Segura Segura, filha da puta Segura 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 Ai, caralho Quase um milhão, véi Nossa, acho que Acho que agora ia dar, hein, véi Eu tenho que fazer, tipo, uma variação de um milhão de grind Um milhão de manual E alguns flip grabs pra Ultrapassar o record dele, mano Nossa, eu dei um grind no helicóptero Foda-se Beleza Nada mal Nada mal Nada mal Ai, caralho Ui Ui Pera Segura 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 mais um pouco Ai Peraí Quanto que a gente fez? Quanto que a gente fez? Yes Superamo Combo de 2 milhões 731 e duzentinhos Menal Ixi Que delícia Eu quero um de 3 milhões Vou tentar de novo, vai Vamos começar a linha aqui Vem pra cá Cola aqui Vem pra cá Cola aqui Variação aqui Mano Ai Manual, caralho Que bom de que aquilo é manual É o All Ride, velho Peraí Eu já começo a falar tudo bugado Porque eu fico hypado, tá ligado? Peraí Eu sei uma coisa bem legal de fazer Não era isso Essa foi Caguei 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 no pau Não Foi controle Filho de uma raparanha, velho Pra mim, cara O meu forte é fazer, tipo, combis tristes Tá ligado? Eu não curto muito ficar fazendo combis em rampa Tudo Eu prefiro, tipo Corrimão Essas porra, tá ligado? Mas rampa, às vezes, salva demais Porque dá muito ponto, ó Fazer um 900 aqui, tá ligado? Ai, você Filha da puta Filha de uma piranha Ó, ok Ok Achei Achei esse spot interessante Talvez ele ajude a salvar a nossa vida Eu acho que eu preciso começar a minha linha de outro lugar Vamos tentar começar daqui, ó Vamos lá Não, pera Não é Não é isso que eu quero fazer Calma Também não é isso que eu quero fazer Faz um 900, Gabs Faz Faz um 900, filho num corno Faz um 900, mano Aleluia Satanás de asa, velho Agora o Satanás ficou com frio na cu Ah Ah, eu não deveria ter feito isso Caralho, eu não deveria ter feito Um 900, mano Deveria ter feito uma manobra mais suave, velho Quase peguei 3 milhões, velho 2 milhões e 400, galera Puta merda, tá quase, velho, tá quase Isso aqui é nossa, velho Vamos tentar de novo Começa a linha aqui, dá um revert aqui Flip aqui, já faz umas Isso! Calma, arrombado Calma, velho, vai de boa, velho Vai de boa, filha da puta Porra Vou ter que tentar travar o máximo possível Essa porra desse grind Porque senão ele vai ficar louco Vai de um lado pro outro, essa porra, velho Nossa 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 O que? Agora vamos, porra Vamos, caralho Vamos Eu confio Eu confio, mano Eu confio que agora vai, velho Mano, eu nunca mais vou pegar um como daquele Eu nunca mais vou pegar um como daquele A não ser agora Talvez agora eu pegue Vamos ver Calma O deus Tony Hawk nos benzeu com o poder do 900 Relaxa aí, mano Relaxa que vai dar bom Calma Calma Respira Respira Filha do porno Respira Quase 3 milhões, galera Ah, não Ah, não É isso mesmo Esse é o meme, menor Ah, não Tchau, tchau. 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 Tchau.